Laloira Não é fácil ficar sem você, minha menina Acordar toda noite e ver, você não está De manhã quando o sol aparece, através da cortina É difícil conter o desejo de te encontrar E nos cantos vazios da sala, procuro seus olhos Você deve estar por aí, numa rua qualquer Então sai de mim esse medo Eu te procuro Com o meu pensamento enquanto eu esfrio o café E uma saudade bate forte, dói no fundo Vontade louca de te amar mais uma vez Será que todas as pessoas desse mundo Fazer amor gostoso como a gente é? Foi uma transa, só um caso, nada mais Foi de repente sem a gente perceber Mas foi tão lindo, foi tão bom E é por isso E nem dormindo eu consigo Nem esquecer A escolha é nossa Uma saudade bate forte, dói no fundo Vontade louca de te amar mais uma vez Será que todas as pessoas desse mundo Fazer amor gostoso como a gente fez Foi uma transa, só um caso, nada mais Foi de repente sem a gente perceber Mas foi tão lindo, foi tão bom E é por isso Que nem dormindo eu consigo E nos cantos vazios da sala, procuro seus olhos Você deve estar por aí Numa rua qualquer Então sai de mim sem medo Eu te procuro Com o meu pensamento enquanto eu esfrio o café E uma saudade bate forte, dói no fundo Vontade louca de te amar mais uma vez Será que todas as pessoas desse mundo Fazer amor gostoso como a gente fez Foi uma transa, só um caso e nada mais Foi de repente sem a gente perceber Mas foi tão lindo, foi tão bom E é por isso E nem dormindo eu consigo E nem dormindo eu consigo te esquecer E uma saudade bate forte, dói no fundo Vontade louca de te amar mais uma vez Será que todas as pessoas desse mundo Fazer amor gostoso como a gente fez Mas duvido Foi uma transa, só um caso e nada mais Foi de repente sem a gente perceber Mas foi tão lindo, foi tão bom E é por isso E nem dormindo eu consigo te esquecer Mas foi tão lindo, foi tão bom E é por isso E nem dormindo eu consigo Descobri Que tudo pode não ser nada Que cada um tem sua estrada E um caminho a seguir É por aí Pode ver Que o sol renasce a cada amanhecer O amor se esconde sem dizer por ver Faz o encanto se quebrar Faz doer, vai chorar A gente tenta acertar O fim dessa solidão É tão difícil superar E acalmar o coração E a cabeça dá um nó Mas não segura a emoção Ninguém nasceu pra ficar só Eu viajei na ilusão Reconheço o amor Tenho preço, eu mereço e vou ter que pagar Do amor eu vou ter que pagar Vou ter que pagar Eu me entrego ao amor e me apego Não nego quando eu te encontrar Eu não vou deixar de sonhar Eu não vou deixar de sonhar Eu me entrego ao amor e me apego, não nego Eu não vou deixar de sonhar Não vou deixar de sonhar Escolha a nossa Tentei tirar você do pensamento E apagar em mim um sentimento Agora eu sei não dar É a verdade, o amor me fez sonhar Eu viajei Ao perguntar ao céu e ao firmamento O que fazer? Enfim, nesse momento Tentar me conformar Com a saudade Ou me aproximar Mais uma vez Quero me decidir Mas eu vejo que estou preso de verdade Não consigo sair Desse amor de ver É difícil pra mim Impossível controlar Tenta vontade E viver sem você Meu amor, não sei É a verdade, o amor me fez sonhar Não consigo sair Desse amor de ver É difícil pra mim É difícil pra mim Inconsível controlar Tenta vontade E viver sem você Meu amor, não sei Ah! E viver sem você É difícil pra mim É difícil pra mim É difícil pra mim É difícil pra mim E não é brincadeira amor, é sério tá na cara Quando eu sinto o teu calor, desperta tanta tara Vou na terra e estou no céu, como o infinito O que rola entre nós dois, paixão, não há nada mais bonito não Disse teu jeitinho de amor a toda hora, não faz mal Disse teu carinho de encher a minha bola, é legal Fico todo derretido, amor, em ouvir você falar Ah, moleque, ah, moleque Disse que você ganhou nesse mundo pra me dar prazer Ah, moleque Ah, moleque Se um dia desse com certeza vai me enlouquecer Ah, moleque Ah, moleque Vamos, gente Ah, moleque Se você ganhou nesse mundo pra me dar prazer Ah, moleque Ah, moleque Ah, moleque Ah, moleque Ah, moleque Se você ganhou nesse mundo prazer Vamos escolher nós Ah, moleque Quero, quero, mulherinho General fraca Então com amor pra você Mas você não entendeu Nem me olhou, nem me viu Nem me tocou, nem sentiu Um amor assim E foi o fim pra nós dois Nada restou pra depois Foi bom enquanto durou Esse romance, esse amor Pena que acabou Mas vou viver De novo uma paixão E dessa vez Vou acertar Vim no coração E nunca mais Como errei com você Quero prazer te amar É tempo de aprender Nunca mais Vou errar Vou errar Como errei com você Quero prazer te amar É tempo de aprender Que delícia E foi o fim pra nós dois Nada restou Vou acertar Vim no coração E nunca mais E nunca mais Como errei com você Quero prazer te amar Quero prazer te amar É tempo de aprender Outro dia Do amor Do amor que eu te dei Eu confesso e assumo Bom dia Contigo eu falei Porque eu vou fingir Que isso não foi nada Pra que um dia a gente possa caminhar Na mesma estrada Tô com saudade Minha verdade Minha verdade Vem apagar o fogo Que é só seu E mata minha vontade Tô com saudade Minha verdade Vem apagar o fogo Que é só seu E mata minha vontade Só pra quem tá vacilando na pista Essa é a vacilação Cuidado, hein? Hoje tô tão dividido Sem saber o que fazer Uma tá sempre comigo E a outra eu sempre quis Será que isso é meu castigo? Não sei se ligo ou não ligo Namorar com duas é um perigo Tem que tomar cuidado Com o que vai dizer Adoro minha namorada Minha amiga E eu a conheço bem Mas desejo uma morena linda Que já faz parte da minha vida Sempre digo que a amo, meu bem Eu nunca digo isso pra ninguém Assustou com minha namorada E eu te dou também Pra ter as duas paixões Não tem jeito Tá tendo dois corações Do meu peito Mas eu só tenho um Pra suportar esse amor em tudo Eu sei que hoje estou dividido Nem sabe um dia Talvez decidido Eu tenho coragem Digo a verdade Digo a verdade Que só tem apenas Um espaço no meu coração E só tem apenas Um espaço no meu coração Essa dor não quer passar Ficou dentro do coração Queria te encontrar Falar dessa paixão De tudo o que ficou aqui Aqui E não é mais pecado Querer você pra mim Até o céu e o mar Eu quero é ser feliz Você tá sem ninguém A tempestade já passou Fica do meu lado Vem ama Me beija de novo Os dois estrelas Vem da minha dor Vem da minha dor Sem medo Nem entrego o seu corpo Preciso tê-la Dado o seu amor Me beija de novo Fica do meu lado Vem ama Me beija de novo Me beija de novo Vem ama Não é mais pecado Vem da minha dor Essa dor não quer passar Uma família que a gente é muito fã E que sempre gosta de exaltar Sorriso Maroto Eu não sei se vale a pena Aceitar esse teu jeito Todo mundo tem defeito Por favor, não tô querendo te julgar Somos muito diferentes E por mais que a gente tente A cabeça dá um nó E vai ficar pior se a gente não parar Vai doer Mas não tem jeito fácil de terminar Vou sofrer Mas te amo e não quero te machucar Não fique assim Eu também tô tentando ser forte Não chorar Olha pra mim Vai ficar tudo bem Com a dor Passar Vai ser sempre a primeira namorada Esse amor não vai sair de mim por nada E nem pensa em se afastar de mim Vai ser muito ruim Se eu não puder te ver É normal que a gente tenha se enganado Nossa história aconteceu no tempo errado Eu não sou bom em me despedir Mas é melhor eu ir Pra não me arrepender Tente entender O meu coração está deserto Sem o teu amor Aqui bem perto Eu não nego que você marcou E me apego ao que você deixou Eu odeio me sentir Sozinho E queria te pedir Carinho Quando a boca sente a falta Do seu beijo E o corpo Encernei a ti Eu tento te expulsar da minha vida E não ter jeito Jamais vou conseguir tirar você do coração Eu não, eu não, eu não 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 Fondo toda vez E entro em nosso quarto toda vez E olho no espelho toda vez E vejo seu retrato Eu não tô legal Não vai ser fácil de recuperar Vontade de viver tão sem astral Por falta de você Pior que nada que eu faça Vai mudar sua decisão De separação Eu reconheço seus motivos Tá coberta de razão Pra você caso de traição Não tem perdão Sei que é tarde pra me arrepender Inconsequente, fraco Eu traí você Sabemos bem quem vai sofrer Hoje só Deus sabe a minha dor Eu tive que perder Pra dar valor Não serei o mesmo Sei que é tarde Não serei o mesmo sem o teu amor Sem o seu amor Madrugada fria Eu aqui sozinho Precisando te encontrar Onde está você Já são altas horas Eu te esperando Mas não quero nem pensar Mas não quero nem pensar Se você não vem Pra me aquecer Nessa solidão Não suporto mais sofrer Quero tanto teu amor O tempo parou Eu nem percebi Eu nem percebi Acho que você chegou Quando atorpece Tenho tanto pra dizer Dentro do meu coração Eu não fiz por merecer Eu não fiz por merecer Tanta solidão Eu preciso de você Estou apaixonado Não consigo te esquecer Fica do meu lado Ai, que saudade que eu sinto de nós Quando eu penso Quando eu penso dormir Não consigo Quando eu deito Escuto a sua voz Me chamando baixinho Pra gente se amar na sacada Quando eu olho pro lado da cama Não vejo nada Ai, como dói solidão sem você Esse amor já não dá pra esquecer Lá no berço do meu coração Um abismo profundo Depois da separação Um vazio em meu peito Paixão Esse amor não tem gesto Sentimento profundo É uma doce loucura Saudade que dura Uma eternidade É viver a vontade De te ver novamente É viver nosso amor Enfim É uma doce loucura Saudade que dura Uma eternidade É viver a vontade De te ver novamente É viver nosso amor Enfim Donde você Donde você Donde eu Seguir o caminho Das flores que eu derramei Até meu endereço E tive um cuidado danado Prodando os espinhos Pra você pesar Sem se machucar Pois é, vou ficar esperando aqui O amor é quem vai te guiar E quem há de tentar impedir Se a gente nasceu pra se amar E pelos quatro cantos Dessa casa Sinto a felicidade Chegar E se tudo voltasse como antigamente E poder retomar o carinho da gente Se é plano de Deus Essa nossa união Vem fazer a vontade do teu coração Oh, 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 oh Com as voltas que o mundo dá Perdi meu amor, chorei Meu pranto molhou o mar Perdido de amor, jurei De novo eu te encontrei Mas quando te encontrei Minha namorada Sumiu minha voz, pensei Mas não disse nada não E quando você me viu Surgiu a saudade, disse Eu vi você, o amor E a felicidade em mim O desejo falou por nós Disse assim É o fim da tristeza Bom demais O amor que a gente faz Não tem fim Nem adeus nunca mais É a felicidade em mim O desejo falou por nós Disse assim É o fim da tristeza Bom demais O amor que a gente faz Não tem fim Nem adeus nunca mais Eu aqui sozinho no meio da rua Contemplando a lua Pedindo pra ela me ajudar A te encontrar Sempre te vejo em alguém No lindo sorriso Ou até num simples gesto No meio desse barripe Ando de um lado pro outro Mas acabo no mesmo lugar Lugar que a gente se conheceu Se eu dizendo que era minha E eu dizendo que era seu Aonde você está? Eu tô tentando descobrir Pra onde é que você foi Eu preciso te avisar Eu vou parar naquele beijo Que ficou para depois Toda noite eu Daí a sua procura Toda noite eu Essa mesma loucura Toda noite eu Daí a sua procura Toda noite eu Essa mesma loucura Escolha a nossa na área Bate palma Eu vou parar naquele beijo Eu vou parar naquele beijo Eu vou parar naquele beijo Só falta poder me levar Só falta poder me levar Pra cama Pra gente Guereguerere Pra gente Laia-la-la-la-ia Na cama Seu corpo Meu corpo Não vejo um desejo Enflama Ai, 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 ai Meu bem, abre a guarda Que a gente se espalha Na cama Aquelas coisas, hein? O dia passa Mas eu faço essa vontade Eu conto as horas Pra matar essa saudade Nem imagino quanto eu gosto de você Gosto de você Gosto de você E se diverte por me verem desvantagem E me promete pra manhã ou pra mais tarde Nem dó de mim porque eu gosto de você Gosto de você Gosto de você Pra querer deixar o nosso amor pela metade O que que eu fiz pra merecer tanta maldade De você Ela não era 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 Leva pra cama, vai Vamos assim Fazem de tudo pra separar Querem parar com o nosso amor De qualquer jeito Fazer vingar Amor Mas é amor e não é paixão Pensam que é chuva de verão E com o tempo vai acabar Chorar Não faz parte dos planos do nosso querer Não dá Pra matar o que existe entre eu e você Se é amor Se é amor Não vai no O amor é o soldado mais forte Eu tô pronto pra guerra Falou, bala, madri, vejo, onze Então vê se me erra O amor, vê se me erra O soldado mais forte Eu tô pronto pra guerra Falou, bala, madri, vejo, onze Então vê se me erra Lá, 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 L strap Cara de pau, todo mundo tá sabendo que a gente tá se vendo, comentário tá geral Cara de pau, cê chega de mocinho, conquisto o meu carinho, mas depois me deixa mal Vem, 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 escolha nós Cara de pau, cê chega de mocinho, conquisto o meu carinho, mas depois me deixa mal Não mete essa, eu tô só de brincadeira, mete essa, sem você vai me quebrar A nossa história toda noite é passageira Acho com você e não dá pra brincar Olha o pagode, pagode, todo mundo tá dizendo É em papo e pode crer, você ganhou Não tá dizendo pros outros que tá sofrendo Mas te conheço, a conversa é caô Não precisa falar Usa essa boca só pra me beijar E precisa saber Se na hora do nome é só eu e você, você e eu Eu e você Usa essa boca só pra me beijar E precisa saber Se na hora do ai Jesus Lê 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 l Brinca não tá com nada Quando a gente se aproxima Pinta um clima de paixão Não é em qualquer esquina Que eu dou meu coração Mexe com adrenalina Não consigo disfarçar Esse amor você me ensina Com seu jeito de amar Você não assume Mas traz um ciúme estampado no olhar Já é de costume Faça o bicho, tá grossa pra gente ficar Brinca não tá com nada Brinca não tá com nada Te quero minha amada E vamos nessa estrada Vambora! Jogo do prazer, deixa eu te ganhar Posso se perder, que eu vou te encontrar É bom! Solta a sua cintura Vamos que vamos! Puxa o que custar Jogo do prazer, deixa eu te ganhar Posso se perder, que eu vou te encontrar Lelê oh! Vamos que vamos! Lelê oh! Lelê oh! Fico com você, puxo o que custar Lelê oh! 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 Não tá com nada Vamos quebrando com a gente, lelê Lelê, 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 lelê Lelê, 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 lelê Lelê, 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 lelê Obrigado, tá com nada A pia tá cheia de louça O banheiro parece que é de botequim A roupa toda amarrotada Você nem parece que gosta de mim A casa tá desarrumada Nem uma vassoura tu passa no chão Meus dentes estão se colando De tanta gordura que tem no fogão Se eu largar o freio Você não vai viver mais Se eu largar o freio Vai vendo que sou capaz Se eu largar o freio Vai dizer que sou ruim Se eu largar o freio Vai dar mais valor pra mim Para nós Para quando, para quando, para quando, para quando Para quando, para quando, para quando, é a... Oh 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 De um brasileiro sonhador Cansado de vir e não levar quase nada Vai mensageiro, levador De um brasileiro sonhador Cansado de vir e não levar quase nada A poeira, a farinha, faz o pão Uma morecura pra esse povo Calejado e sofrendo, limoeiro Índio branco, vivo igual O Brasil é puro, sangue novo Viva a miscigenação E quando a noite vem chegando Eu lembro do sertão Eu dava a noite, pico d'ango Pra brotar o pijão Às vezes bate a saudade Do meu amor, mas só volto Como vencedor orgulhoso Nesse país e quando a noite E quando a noite vem chegando Eu lembro do sertão Eu dava a noite, pico d'ango Pra brotar do chão Às vezes bate a saudade Do meu amor, mas só volto Como vencedor orgulhoso Nesse país Oh 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 Lá, 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 lá... Na hora que o sol se esconde, o solo chega O friozinho vai murmurar A velha de couro quente Encontra quadras Encontra histórias para alienar Se a Anastácia que conta histórias E a Anastácia sabe agradar E a Anastácia que quando neira Acaba por cochilar E a Anastácia vai borrurando História para alienar Lalaia, lalaia, lalaia Isso é escolha nossa, valeu! Tamo junto! Quebra! Valeu! Delícia